Perdeu! 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 Passa tudo, porra! Passa tudo, vagabundo! Não tem nada não, porra! Não tem, pelo amor de Deus, cara! Caraca, Moisés! Porra, Madeira, tu me assustou, cara! Porra, terceiro dia que tu passa aqui esse guito, tu não tem nada, cara! Aí tu me quebra, moleque! Porra, cara, eu tô falando pra você, a crise tá braba, cara, mas eu juro que eu vou pagar tudinho certinho pra você! Bota mais essa na conta, meu amigão! Coloca mais 20 reais aí, cara! Pelo amor de Deus! Porra, Moisés! Moisés! Porra, Moisés! Porra, Madeira! Nossa, é um parceiro, cara! É fogo, mané! Porra, mês passado tu ficou me devendo 150 contas! Esse mês não passou nem do dia 7, já tá devendo 430! 430? Não, tá errado isso! Quero ver o caderno! Tá errado, meu amor! Vou te mostrar, vou te mostrar então! Me mostrar, então! Ô, pirulito! Porra, aqui, ó! Vou te mostrar aqui, ó! Segunda-feira, 90 reais! Terça-feira, 60 reais! Quarta-feira, 130, quinta, 150! Não, peraí, mas quarta-feira eu não passei aqui, não! Mas tua mãe passou e falou pra botar na tua conta! Ah, que isso, Madeira! Ela sempre faz isso, cara! Ela tem dinheiro, já falei pra você, mano! Moisés, é tua mãe, meu irmão! Resolve essa parada com ela! Só quero minha grana, hein? Porra, mas aí é foda! Eu vou ficar pagando! Ah, cara, o foda é que tu também nem aceita crédito! Se você aceitasse, eu já adiantava alguma coisinha pra você! Porra, tu sabe que eu já pedi a maquininha, entendeu? Não é porque eu não quero, é porque a maquininha não chegou! Eu cresci no caralho nesse país! Esse prazer tá uma merda mesmo, né? Porra, é uma merda, irmão! Se Deus quiser, com o dinheiro dos assaltos desse ano, fica mal pra Suíça! Porra, você faz bem, cara! Minha prima tá lá, pô! Ah, ô! Sério, pô! Se você quiser, faz o seguinte, eu te apresento ela pra começar a soltar lá, irmão! Pô, já, solta! Já abre uma conta na Suíça, todo mundo abre uma conta na Suíça, mulher! E o marido dela tá lá, por isso que ela tá lá também! Ô, 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 ô! Tá morando de assunto, viado? Não, não, o que é isso, o que é isso, cara? Então paga o que me deve! Vou pagar! Então paga! Imagina ela agora! Pô, madeira tá assim, bicho, madeira! Vamos fazer o seguinte? Parcela pra mim aí todo mês, eu fico direitinho ali, cara, te dando dinheiro, pô! Moisés? Você é maluco? Não, eu não sou! O que que eu falei pra você? Eu tô sem maquininha pra parcelar, cara! Pô, faz o seguinte, então, faz igual o carnê do... lá das Casabainha, tu lembra que antigamente tinha isso? Comprava uma máquina de lavar, uns carnêzinhos todo mês ali, eu pago todo dia! Você vai pagar? Vou, porra! Vai pagar mesmo! Vai pagar! Ah, cara, olha no olho, olha no olho! Vou pagar! Vou fazer pra tudo que eu gosto de tu! Ô, eu tenho sinistro mesmo, mano! Na moral mesmo, pô! Pra mim não, pô! Tem gente boa! Qual ficou o melhor dia pra tu pagar? Dia 5, 10 ou 15? 10! Dia 10? 10! 10 dias úteis! Me pegou! É, pilantra! Então paga o que me deve! Eu vou pagar! Então paga! Mas não agora, Madeira! Pô, Moisés! Vamos fazer o seguinte, vamos parcelar isso, cara! Pô, tu acha que eu sou o quê, mané? Pô, só você é o cara que é no amigo, porra! Eu sou teu amigo? Você é no amigo, porra! Moisés, somário que é teu amigo, sou teu irmão! Porra, sou o Lisboa, cara! Tchau! Tchau, tchau!